Joga roxo nessa piscina Checa com o placo já muda o clima Ela gosta de adrenalina Dropa um MD nessa linga Joga roxo nessa piscina Checa com o placo já muda o clima Ela gosta de adrenalina Dropa um MD nessa lingua Nego lendo copo de lim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Essa sorraba me lembra o King Maquinista do Drimbala Se eu tô sem freio quero ver quem para Disse pras amigas que eu sou um mala Elegante sem ter traje de gala Sei que ela me quer e não perde Seus amigas tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Se eu sou progar louca mesmo Deu pala não está fudendo Um porta na bala